Fala aí galera, a gente vai ter uma parada mais um dia, bom, mais um dia de treino, tô aqui com o The Champs, Eduardo Correa, e hoje cara, temos convidados, viu Edu? Pois é. Convidados, convidados. Já conhecia aqui, já conhecia essa academia aqui? Cara, tive a chance de vir aqui em 2013, treinei aqui, 14 também. Por isso que foi, quando eu cheguei aqui agora, eu falei, conheço essa academia, aí eu lembrei da época que eu vim no Olimpia a primeira vez e a segunda, que foi 2013 e 14, não mudou nada, continua a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que eu mais reparei, falei, cara, deixa eu ver se mudou alguma coisa, não, não mudou nada, está a mesma coisa, só que hoje não vai ser a mesma coisa, por quê? Como eu disse, temos dois convidados especiais, pra esse, essa rotina de treino aleatória. Tu tá mal intencionado hoje, Orlando? Cara, eu tô bem, viu? É só a gente virar a chave, que aí o negócio já fica aldeinizado, né? Deixa eu chamar eles aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não sei se você reparou, você pegou o rapaz fazendo uma inflexão de um jeito muito absurdo aqui atrás de você. Sim, tem muito absurdo aqui. Caraca, o cara tava quicando, velho, você não tá entendendo, tava muito bom. Não sei se você pegou, pegou? Tá ligado? Tava ligado com essa grande angular? Aqui é uma fábrica de meme, pô. Meu irmão, olha isso aqui. Isso aí é um dito da Sabesp. Tá louco. E aí, olha quem tá aqui, inacreditável, né? Fenômenos. É hoje? É hoje? Hoje começa o projetinho, moleque. Aqui, ó. Hein? Comida japonesa. Ashi. Ashi o quê, rapaz? Tá louco? Ele tá aqui atrás, ó, o que você falou. Isso aqui é uma coxinha... Very good, very good. Strong, strong. Isso aqui é uma coxinha de frango, depois que ele cara comeu, ficou só o ossinho. Nossa. Essa é a máxima, moleque. Vai deixar a nós boom. Boladão daquele jeito, pô. Agora vai entrar na... Vai ficar on track, né? Vamos dizer assim. Que, filho? Não dá uma vigorada aí, né? Tá, você tá muito ruim, meu shape? Carioca já deu uma evoluída. Não, você tá melhor que eu. Só que eu tô com... Você tá com menos gordura, mas eu tô com menos gordura. Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, meu friend. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Jogue aí. Jogue aí. Jogue aí. Agora eu vou dar um alô. Ele tá com o olhar bem vidinoso pra mim, você. Tu é safado. Mr. Olimpia 2020. Olha lá! Tá me querendo, né? Eu sei, eu sei. Já comei meu sugar daddy aqui no Las Vegas. Não sei não, hein, brother. Sorveteira. Eu acho que rola muito sorvete. Aqui rola muito. Essa sorveteria aqui. É, aqui tá meio... Eu sei não. Rapaz, mas vamos nessa. Parece uma sorveteria, não parece uma academia. Uma academia dessa. Achei muito diferente. Não sei não. Estou acostumado lá no Brasil, sei lá, com aquelas academias... Mais dark, mais escuras. Então, mas a gente pode nem zoar, porque quem já treinou bastante aqui foi o 4x Christian Olimpia Jay Cutler. É, um cara de renome. Pesado. Já cruzei com ele aqui nessa academia. Cruzei assim, gente. Não cruzei, tá? Senão esse cara aqui é perigoso. Não dá mole não. Olha o bracinho. Jay Cutler era um fenômeno mesmo. Você já competiu no Mr. Olimpia? Não. Ele já. Ele foi segundo do Olimpia. Nove vezes. E assim, pegou a época raiz ainda. Hoje, graças a vocês, tudo cresceu muito fisiculturismo no Brasil. Vai ter que valorizar os históricos, pô. Muito. Tá ligado, né? Então... É lendário. Gostou da moral? Fala. Visto que eu já comprei, né? Lendário. Lendário. Então... E nós vamos treinar com o lendário, é isso? Não, então... Hoje eu separei um treino de costas, porque o Carioca falou que ele é bom de costas. Eu sou. É... Tu vai ver, pai. Vai ver. Sabia o Carioca jogador de vôlei? Sabia, pô. Sabia, tô ligado. Atleta master, né? Master. Retornei depois de 30 anos. Há um ano eu voltei a jogar. Tive uma lesão, agora eu voltei de vez. Tô jogando legal. E detalhe, hoje também não só treino de costas, mas eu separei um... Um sazão, né? Fazer um B7, puxadas e remadas. Gosto. Pra você sentir o clima um pouco mais diferenciado. Isso. É, sai daquele feijão com arroz. Sei qual é. Né? Então... Tô interessado. Ainda mais que hoje tem companhia, né? Pra dividir com vocês. Vambora. Tô feliz, tô feliz. Tem um Nuggets aqui hoje, tem um Nuggets. Vamos lá então? Bora. Let's go, let's go. Depois a gente vem pra cá. Aqui, ó. A puxada, né? Ó. Pô, diferente esse aí, hein? Muito. Eu não vi esse aparelho no Brasil ainda. Vou regular aqui. O aparelho bem diferente, né? Olha essa aqui. Gente, cara. Vai pegar aqui, vai trazer aqui. Tá. Baixa o ombro. Tá pesado, Edu? Não. Não, tá de boa. Tá de boa. Esse é pra... É pra aqui? As costas. É pra esse... Pra asa. Azinha? É pra você ficar largo. Entendi, ó. Não? Quer ficar largo atrás ou largo na frente? Ah, pode ser largo atrás. Largo atrás. Que nem você. Olha só. Um você fica largo e o outro você fica espremido. Entendi. Ele... Entendi. Você entendeu? Bora. Deixa eu desativar meu trilho aqui. Ativa. Ativa. O modo ativar, porra. Pronto. Valendo. Proviado. Bora. Bora. Eu quero dez aqui. Da pronada? Como é que é? Pode ser essa. Pode ser. Essa aqui? Dezinho? Isso. Bora. Mas tá leve isso aqui. Relaxa. Eu quero dez. Isso. Vou ter que baixar o banco pra ele alugar mais. Levanta aí, rapidão. Isso. Isso. Dez. E dez. Tá muito leve. Sim, mas a gente vai fazer crescente. Dez. Dez. Doze. Quinze. 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 Tranquilo. Bora. Vamo lá. O outro já fugiu, já. É, o outro fugiu. Tá receiando. Minha vez não chega, não? É lá, ó. Ele já faz lá? Isso. Já vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. O que é pra fazer? Eu nunca fiz isso? Dez. Vamo lá, Edu. Bota ele aí. Já tem pênis aqui ou não? Não, não. Eu fiz dez. Dez. Dez e doze. Dez e doze. Dez e doze. Dez e doze. Isso? Isso aí. Passa na máscara. Apoia. É isso aí. Tá certo? Quantos que é? 10 refeições. 10 aqui e 10 lá. Isso é tipo aquecimento? É. Pra quem é a primeira vez que faz? Você acha que tem alguma aptidão ou não? Claro, pô. Já consigo ver de longe. Tá leve. Acho que já foi 10, né? Não sei, pô. Tá contando. Não, o turista não sabe contar, pô. Gostoso, mas é bom que você já sente o corpo, já. Tem que filmar isso aqui, ó. Mostra essa coxinha de novo. Se liga. Bem. Aí, ó. Gostei. Esse aqui. Ô rapaz, tu me levou? Aí, ó. Esse aqui, como que faz? Igual a mina. Puxa. Não deixa mais. Segura aqui, ó. Então você fez ontem, brother. Isso aqui, ó. Ele é assim, nada? Não, ele é pro lado. Tem reto, entendeu? Pulo reto. Tem reto. Isso. Aí, tem peso bastante aí, porra. E tá dando pra fazer? Ótimo, perfeito. Vai. Aqui das costas. Isso. Olha que gostoso isso. Ó, peito alto e ombro pra trás. Isso, assim. Assim? Até dez só. Porra. Oito. Nove. Já fez duas. Duas o quê? Duas o quê, Julan? Você tá louco. Fez duas só. Tava no dois. Foi pro oito. Ó. Faz igual o japonês aqui, ó. Vamo ver. Vamo ver aqui como ele faz, ó. Tá. É muito criança. É muito criança. Pode ir? Alventou? Alventou? Não. Pô, mas tá muito leve, pô. Bora, garoto. Leve, velho. Já tá abusado, hein? Tá leve ainda. Tá leve. Mais, bota mais. Tá leve, tá leve. Mas ele vai querer que ele faça 20 depois. Aí, antes tome ou não? Só mais uma pedrinha. Mais uma pedrinha. Não, não esquece que depois é 15, depois é 20. Vai fazer. Bora, bora. A gente tem uma reta, a gente nunca volta. Tá. Só vai. Entendeu? Quanto é agora? Sim. Agora é 12. Quanto tá? Dez. Onze. Doze. Agora é 12 ali. Doze. Bora. Devagar, devagar. Esmaga tudo. Isso. Ah, Natal. Vocês comemoram ou não? Não. Não tem uma comemoração assim? Não. Mas a gente pode comemorar, a gente pode. Hã? A gente pode comemorar. Mas eu posso, tipo, a gente estimula? Tipo, vamo lá, porra. Puxa, porra. Força. Tô fazendo, ó. Isso aí, porra. Tá lá. Beleza. Tá bom, tá bom. Aquele negócio. Chegou a ser, não bateu, aí cai. Entendeu? Entendi, entendi. Eu assim, se eu não consigo fazer até seis, aí cai. Cinco. Aí você fala, não, aí pode lesionar, né? Claro, novamente. Até oito, tá? Até oito vai no esforço. Vixe. Agora aqui vai ficar osso. Vai. Bora, mano. Amanhã não vai conseguir pegar nem um copo de café. Você vai ver. Vai sem parar. O que faz? Lógico, porra. Bora, bora. A academia inteira tá olhando pra você. Vamos lá perguntar. Ai, tem uma vez. Quinze. A barioca é forte? Quinze. A barioca é forte, ele leva a gente. Vai. Vai pra trás. Não, só uma curiosidade aqui, ó. Os caras limpa as coisas aqui também, ó. É, você se limpa. Filma ele lá aqui, ó. Se limpa, se limpa, se limpa. 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 E o pôr? E o Jesus Cristo? Jesus Cristo? Jesus Cristo. Deixa eu ver os seus dedos de chão. Você é chão. No Brasil, eles dizem franguinho. Mas você é de Brasil? Brasil. Deixa eu ver o samba. Samba, samba, vai. Mexicano, eu quero o samba. Sapateador, sabe o que é? Sapateador, sapateado. Deixa eu mostrar o meu roteiro. Ah, é. Não, não é o samba. Não é o samba. Vamos lá. Não quero ser chato, não. Você tá ligado? O cara tô louco pulou dele, né? Ouvinte, eu esqueço. Sério, cara. Eu tô aqui pelo entretenimento. De raleza. Instagram, é? Isso. Quase lá. Pise-se. Quase lá. Isso. Isso. Mais um. Mais um. Onde foi? Ele tá mais cansado que o Carioca, pô. Ele tá mais cansado do Carioca e ele não tá nem treinando. muito bom. Acho que ele tomou. Muito bom. Não, o Carioca tomou pré-treino, mas eu não sei o que ele tomou. Isso. Isso. Vamos perto, perto. Isso. Isso. Esse vai ser foda. Vambora. 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 Não existe não. Vamos pro limite. Vamos. Vai. Vamos. Vamos, Carioca. Vai. 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 Tomou. Caralho. Agora foi pode. Esse aqui. Esse aqui. Pegou. Boa, 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 boa. Agora eu senti o parque. A essência. Vai, amor. Vai. Não, hoje eu vi dois caras embora. Mas o Edu na Metro Flex. Mostra a mão aí. Cadê o calo? Olha lá. Ai, ó. Que bom. Nossa. Aqui já, ó. Deixa eu ver. Olha essa mão aqui, meu. Olha isso. Quebra um concreto que você não tem noção. Isso vira a laje. Esse é o famoso dedo de gorila, né? Olha esses dedos. Mano, imagine esse maluco proctologista. Caralho. Por que seu dedo, ele é forte? Sei lá, mano. Mas aqui, ó. É a prova do treino. De treinar. O dedo cresce também? Cara, não sei. Minha mão ficou assim. Deixa eu ver tua mão. Tua mão é diferente da idade dele já. Tipo, ele tem os dedos... É, mas tudo é fino. Né? Olha tua mão, rapaz. Olha como fica. É. Que doideira. Da hora, é? É por isso que vocês são os picas do bagulho, pô. É por isso que vocês se esforçam. É isso. E o treino, velho? É sobre isso. Já pulou uma série, né? Não, pulou duas séries. Então, já tem bastante imagem já. Tá bom, já. O que você tá comendo agora? Ó, quero conhecer a essência, pô. A essência é essa aqui, ó. O que que é isso? Isso aqui é mingau de aveia com whey. Pode experimentar. Nunca comi isso. É whey, mingau de aveia e banana. Ele é duro. Ele é duro. O Edu tá dividindo um whey. Uma comida. Isso é inédito. Conseguiu um negócio que jamais... Mas sincero. A esposa dele conseguiu na vida. Nem a minha filha de dois anos eu divido com ela. Jura? É, juro. Você faz... Vai que ele é teu filho e você não sabe. Meu pai. Fala sério. Muito gostoso. Delicioso. Eu tinha preconceito com comida de academia e tal, mas achei muito gostoso. Muito mesmo. Sério. Olha isso. Da hora. Olha aqui, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Lanchamento aqui, ó. Só o whey mato de titã, né? Fala aí. É. 100% whey, chocolate, aveia, banana, água, bota no micro-ondas e cozinha. E é tudo max? É, max. É whey protein, né? E aveia, não. Aveia é do supermercado. E banana é da bananeira. Chegou morto já. Ah! Pesado aí. Que mingau. Não. A gente vai ser foda pra fazer vinho. Começa depois. Vambora. Mas tá pra puxar. Fazer vinho pra ser foda. Cartolouco. Bora treinar, irmão. Ô! Isso é conversa, resenha. Desculpa. Que que é isso daqui? Vai, cara. Eu não. Tem o treinador aqui, ó. Chupei, puxa. Comendo até 10. Deu. Até 10 deu. Nem. Pesado. 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 Estus peitos. Não é não? É. É, tá ligado. E tem as batidas ali, cara. Pesado. 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 Pesado aqui, ó. Sempre dá pra começar, gente. Da hora. Não é não? E é gostoso, é gostoso mesmo Essa aí está puxada Amanhã ele vai estar igual um idoso Você vai ter que colocar ele dentro do helicóptero Sete Dá três Oito Essas últimas são difíceis Vai Quando acabar você alonga É? Doze Doze Isso Boa Vamos analisar o shape dos americanos na academia Vamos lá, vem aqui Deixa ele fazer Tá bom Olha aquele trio ali Eu ia dizer para tu avaliar ele Não tem o seu pó de carreira Não, é que ele ia se matando ali Filma lá, filma lá, filma lá Filma lá, filma lá Filma lá Vai lá em cima A academia americana é linda Isso aqui é demais Assim, estou explicando para ele Que assim ele está dentro da hipertrofia ainda Só que também está trabalhando com muito gasto calórico Muita queima Porque o batimento, olha Vai lá em cima O ritmo e aceleração é muito bom Então volta, olha Repou bem Está perfeito isso aqui Bora 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 Isso Bora 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 Quinzão, vamos Arr Bora Bora É Tá lindo, tá lindo É que o outro era virado para frente É É Boa Isso aí Boa 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 Você pegou muito embaixo. É mais? Eu acho. Calma. Aguenta. Em inglês ou português? Em inglês. Em inglês? Go, go, one more. Squeeze. Squeeze. Uff. Squeeze. Drive, drive. Enquanto que é aqui. Push, push. Ah, não, push não. Pull. Porra. Ah. Isso é legal. Pegue, hein? Você se sente até hoje? Que pega, como você malha. Pega. 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 O meu pega muito. Eu nunca faço isso. Ah, que imagem bonita, hein, menina? Aí sim. Raro. Uff. Esquece tudo. Só pensa nas vinte. Boleza. Melhor que a outra. Melhor que a outra. Boa. Melhor que a outra. Boa, Filipe. Melhor que a outra. Dois. Mais uma. Agora é o final. Bora. Oito. Nove. Dez. Metade. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Só você. Cinco. Quatro. Vou ter o ritmo. Três. Sem dor. Aí. Mais um. Meu amigo. O primeiro encontro foi só para... Foi só um petinho. É, foi só para reconhecer o terreno, entendeu? Olha, já atou. Parece que quando a vez vai ser diferente. Incendia. Então. Acabou o meu treino? Não. Ainda tem. Você está dando a vida. Você está dando a vida. E você não treina não aqui? Agora? Você tem esse homem de manhã. Explica esse movimento aqui. Esse aqui? Basta lá. Strong guy. Let's go. Let's go. Gente, ele está no Busch Gardens, uma montanha-russa. Vamos, porra! Ele está treinando para a montanha-russa do Busch Gardens, entendeu? Para Orlando, as pernas. Lindo! Sensacional! Sensacional! Vou analisar o shape. Meu amigo, muito bom shape. Muito bom, muito bom shape. Muito bom. Do, do, do. Oh! Mr. Olympia. Mr. Olympia. O farol assinou. Muito bom. Olá, muito bom. Congrega. Congrega. Obrigado, mano. Vamos ver os outros aqui. Vem ver os outros aqui também. Very nice, too. Very nice. Good guy. Good. You are doing well. Está animado esse aqui? Vem diretamente da MIT e de Harvard para a academia. Está treinando. Bonitinho, lindo. Cadê o show lá? Acho que é o jeito. Let's go. Aí, um bagulho. Um bagulho que é da hora das academia americana aqui, ó. Você vê pessoas de todo tipo aqui, ó. The best, the best. Aqui, ó. Você vê, é muito homem, muita mulher, idade diferente. Mas é muito diversificada aqui a academia, pô. Ó, tiozinho. O tiozinho cansou ali, ó. Ali cansou. Cansou. Cansou, né? Cansou. Cansou. Falou que cansou. 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 O rapaz é que, ó. Tipo, o cara está se mantendo. É da hora ver um, pô, com a barriguinha. E está bolado. Hein? É da hora ver os caras, pô, treinando para ficar legal também. Claro, lógico. Qual vai ser? Qual vai ser? Estou na pegada, pai. Tem que revezar nos Estados Unidos também? Claro. Claro. Você acha que aqui você dá um tapa na cara? Porque a gente chamava ele e sai, não. Mas pessoal, você não convida para revezar não, cara. Não é muito receptivo para isso, não. É, aqui... Sabe o que é mais louco aqui nos Estados Unidos? Não tem professor de educação física dentro da sala. Verdade. Você tem que treinar por si. Não tem igual o Brasil, que tem um cara orientando. Tipo, o personal. Não tem aqui. Não, tem o personal. Mas na academia, não tem o profissional de educação física. Então, meu, se vira, meu. Abulso. Pega teu treino e abulso. E vira. Não tem esse negócio de corrigir postura igual no Brasil, que tem os profissionais de educação física ali orientando. Então, o Brasil, nesse quesito, dá um pão nos Estados Unidos. É o Brasil. Dizendo diferente agora, que tá quase finalizando. Então, agora, como também tá muito cheio, vou abrir mão do B7, só que vou botar uma série individual, só que com o princípio de intensidade. Então, a gente vai puxar, segura dois segundinhos e alonga. Só dez. Beleza? Beleza. Qual aqui? Vem nessa aqui. Aqui, ó. Aberto, tá? Aberto. Tá. Puxou, escoçou o peito com dois. Tá bom. Pezinho aí. Ela movimenta a máquina, tá? Tu vai perceber que é uma cadeira de balanço. Ah, é. Legal, hein? Tá aí. Pesou, pesou? Não, você vai ver pra você dar o jeito. É que ela vai sair. É, eu acho que... Trava. Um, dois. Alonga ele. Um, dois. O peito vem. Vem. Um, dois. Alongou. Dez. Um, dois. Isso. Um, dois. Alonga. Aí. Um, dois. Isso. Dez vezes, ó. Alongar. Um, dois. Isso. Um, dois. Só dez. Quanto? Dois. Dois. Mais uma. Um, dois. Aí. Na próxima, em cima, porque você é muito alto. Tá. Se eu conseguir dar um alongamento completo, pode isso. Pega aqui na próxima. Tá. Fechou? Você lê? Vai, big boy. Ei, meu big boy. Os aparelhos de uma academia no Brasil e nos Estados Unidos, é parecido assim? Não. Hoje a gente já tem... Já tem aparelhos, dependendo do lugar dos Estados Unidos, até melhores. Né? Nem no Brasil. Mas isso, tipo, é um aparelho desse. Quando eu vim pra cá, em 2013, no Brasil, eu acho que não tinha lugar nenhum isso aqui. Tanto que essa linha, ela nem tem muito lá no Brasil por causa disso. Também é muito caro. Hoje um atleta, um fisiculturista, já consegue se equiparar de treino com uns gringos assim? Sim, sim, sim. Sem, 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 como eu posso dizer, sem faltar nada, entendeu? Muito de boa. Muito de boa. É lógico, todos usam o Max. Ah, tá ligado, né? Porra. Aquele velho merchan. Esse aqui, esse aqui como faz? Pega na de cima. Pra pegar, tipo, sentar. Fechou. Mas é legal tu não usar, deixar o teu braço se adaptar. Não, não. Não sinto necessidade aí. Seis a dez. No mínimo seis, no máximo dez, tá ok. Oito, tá? Ótimo. Tá pegando. Sete. Mais um. Oito, vou até dez, vai. Só porque é você que eu sou teu fã. Bora. Nove. Dez, cacete. Ai, né, pô? Pô, muito gostosa essa máquina, eu nunca tinha visto. Muito louca essa daqui mesmo, né, mano? Pô, gente, foi diferente? Mecânica. E o quadril vem. Isso. A linha de carro. Isso. Isso. O peito. Isso. Falta quantos? Bora. Acapaia doze. Acapaia doze. Toma aqui. A gente percebe quando o cara tem a técnica na hora que tá cansado, porque tu não foge dela. Fica até o final, sabe? Você sabe onde eu acho que eu aprendi a treinar? Eu fiz dois anos e meio de pilates. Há muito tempo, há algum tempo. E o pilates, ele me deu uma consciência corporal, de cor e tal, entendeu? Dá pra ver. Então, eu acho que o pilates foi muito importante. Há um tempo que eu tinha muito problema nas costas. Aí eu curei com o pilates e depois com o rolfing, tá ligado? O rolfing, que é a liberação miofacial e integração do corpo. Essa porra me salvou, cara. Eu tinha muita bolha nas costas, aquelas nódulos gigantes. Cara, aquilo era... Eu ia pro hospital tomar na veia pra poder relaxar com o muscular pra aguentar e ficar de pé. Ficava assim, ó. Várias vezes no pânico eu já saí. Nessa zumball eu me botava na matéria do Amaury e botava e eu saía todo torto pro hospital, de tanto nódulo de tensão nas costas. Resolvi com o rolfing e com o pilates. Só que o pilates me deu consciência corporal. O coro, aprender a travar o abdômen. Vamos lá. Esmaga. Epa, vai. Segurar. Que dano, cara. Arante. Bora, porra. Tá que pari... Aê, porra. Bora. Difícil. Um, dois. Três. Um, dois, quatro. Não. Eu falei pro Carioca ontem, cara, que a presença dele aqui me dá uma sensação de vitória. Três. Muita gente deve estar se perguntando, porra, por que que os caras colaram aqui se os caras não entendem nada de fisiculturismo? Justamente pelo fato de eles não entenderem nada de fisiculturismo, eles estão aqui. Porque cabe a gente que entende de fisiculturismo, não eles. Cabe a eles levar a nossa mensagem pro maior número de pessoas possíveis. O Carioca fez uma transformação recente de quatro meses, onde ele se beneficiou de todo o nosso estilo de vida. E ele se apaixonou pelo fisiculturismo. Então ele tá aqui no maior respeito do mundo. Ele tem a resenha, mas ele tá aqui no maior respeito, com a cabeça aberta, pra aprender com a gente e levar essa mensagem pro maior número de pessoas possíveis. Então você que acompanha fisiculturismo, você que gosta do esporte, você tem que entender que nós precisamos de pessoas assim pra poder levar a nossa mensagem pro mundo. Porque só assim o esporte vai crescer. Se a gente ficar dentro da nossa bolha, a gente nunca vai conseguir fazer com que as pessoas nos compreendam e entendam o nosso estilo de vida e principalmente não se beneficiem dele. Dói já. Cara, pro iniciante já dói, mas já sente já. Como é gostoso. Sente o músculo já pegando, é uma delícia, pô. Uma delícia, mano. Então o pelo faz assim, ó. Primeiro faz assim. Isso, aí tu contrai as costas. Todo. Não puxa, só traz com o corpo. Entendeu? Estabiliza. Aí começa. Bora? Vamos lá. Não, não, não. Só aparece, só aparece. Isso. Aí. Vai? Vamos. Pronada assim mesmo? Isso, neutro, neutro. Neutro, neutro. Pronada é assim. Vai? Vai? Vamos lá. Traz. Isso. Dez vezes. Dez. Dez. É isso aí, ó. Retorna o músculo e peito alto. Três. Três. Quatro. Muito bom. Cinco. Seis. Sete. Só mais um e passa. Passa o teu fio pra baixo. Oito. Vem, vem. Falei que acertou o pé. Ah, já que serve. Vamos lá. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um. Aí. Vem, guarda, guarda. A última. Caralho, mais uma? Isso. Segurando lá atrás agora. Dois. Um. Dois. Um. Vem. Estou feio. Um. Dois. Dois. Isso. Um. Dois. Três. Contra as costas. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Cinco. Um. Dois. Seis. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Relaxa. Aí, fio. Relaxa. Bem, 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 bem. Aí, foi. Vamos terminar, tá, cara? Ué, esse é forte, hein? Só mais uma série. Tá. Vem, quero fazer um desse. Pode fazer um desse? Vai, vai, vai. Eu baixei o desse. Como que é esse? Quatro pés. Pegou. É tipo remada, é isso? É. Trásico tudo. Cadê o que fez 20, pô? Até o fim? É. Bora. Vai aí. Isso. 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 O esporte de vocês é difícil, bô. Bora. Bora, bicho. Dez. Faz mais? Isso, deu, 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 deu. Só a palhinha, viu? Olha o shape daquele moleque lá. Very good, buddy. Very, very, very good. Very nice, buddy. Thank you, bicho. Nice shape, nice shape. Tem uns caras bonitos aqui, malhadaço mesmo. Eu, hein? Isso. Vai. Desculpe aí. Chega as costas. Chega as costas. Postura. Puta que pariu. Vai. Bora. Só mais um. Bora, Carina. Aqui é a essência, amigo. Questão de orra. É aqui. Caramba, só um ditadinho pra mim tá foda. Tá a última. Só mais essa série, só aí acabou. Acabou, valeu. Bora. Vai. Isso, não, não. Só isso. Agora vai. Agora vai. Bora. Pode ir? E um. Dois. Tá pesado, hein? Três. Bora, vamos, vamos. É o melhor que faz certinho. Quatro. É, aí queda. Cinco. Seis. Seis. E lá atrás. Oito. Foi. Foi oito, foi oito, foi oito. Ai, oito. Caralho, velho. Tá foda assim. Vai. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Matei o peixe estufado. Inclina. Inclina. Sete. Mais um. Aí. Meu. Caralho. Agora vai dar aquela segurada oito. Vai. Fechar, vai fechar. Um. Dois. Um. Volta. Esbada ali. Um. Dois. Dois. Inclina. Experimenta. Um. Dois. Três. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Cinco. Estica as costas. Isso. Seis. Boa. Sete. Só mais uma. Só mais uma. Um. Dois. Segura a volta até o final. e para a volta. Bom para caramba. Muito bom. Meu amigo. Treino concluído. Porra. De muito pica, tá? Treinar com vocês dois. Não é não? Treinar com os malucos que é foda. É muito legal para nós isso daí. O que tem de cara do outro lado com uma inveja. Vai cair até teu cabelo. Por isso que eu respeito muito, pô. Dei a vida mesmo, de coração. Eu fiz o que eu consegui. Mas fiz de coração mesmo. Foi muito da hora. Muito da hora. Gostei muito. Vocês são bons professores também, pô. E teu whey é uma delícia. Lógico, é Max. É que você não bebeu aí. Agora é do berchan. Berchan, berchan. É que você não bebeu aí do pré-treino do All Day. É gostoso? Olha lá, olha. É a pura essência do pré-treino. Olha aí como é que eu tô. Vem numa caixa preta assim, ó. Eu tenho aí, viu? Mas você vai tomar. Vamos treinar a gente amanhã? Pode chamar. Tô dentro. Eu vim aqui pra isso, né? Não queria ficar parado. Só que a merda... Eu tô vendo errado aqui. Que merda é essa? É? Eu tô vendo errado. Eu não acho uma merda. Vamos, vamos. E aí, qual vai ser? Acabou? Não, acabou não. Nós vamos fazer... Você usa a camisa pra dentro da calça. Eu acho da hora. Uma galera agora usa. Você quer fazer da hora? Não, vai fazer da hora. A hora é aqui, ó. Essa cena que é a camisa. Até dividiu os bagos. Tira. Vai de cima. Então o povo quer fazer... Fazer a... Do Viu Tui. 100 dólares. Vai. Vai. 100 dólares você não... Mandei, hein? Cara, na verdade eu entendo isso como vitória. Porque... Acho que eu consegui quebrar um monte de paradigma. E ainda mantendo a minha essência. Né? E hoje tá tendo a oportunidade de ter... Essa galera do lado. Em particular o Carioca, que eu já era fã. Desde a época do pânico. Jamais imaginei ter essa chance de estar junto. De trocar ideia. Ou de ser brother. Qualquer coisa do tipo. E a musculação me proporcionou isso. Essa essência que eu carrego. Me trouxe isso. Que de repente se eu fosse um outro cara. Eu não estaria aqui. Então foi sendo original. Carregando a minha verdade. A minha essência. Que fez eu ter essa chance hoje. Então não tem como nem eu pensar. E não agradecer. Ou ser não grato por isso. Entendeu? Eu acho que é uma vitória. Uma conquista. E eu acho que eu entendo que é só o começo. Além de tudo isso. É só o começo. É por aí. Edu, tem uns caras que pedem também. Né velho? Duplo bíceps de frente. Não consigo. Pera. Pera. Peraíba. 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 Peraíba.